Vejam agora no canal Loucos por Stories, os melhores stories dos artistas e influenciadores do Brasil. Temos a quarta-feira da Influencer Digital, Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe. E é claro que não pode faltar os stories da Maria Alice e da Maria Flor. Tá levando o Ludovic, Maria? Mudou o bico. Um banho, mas coloquei uma roupa pra ficar em casa e a gente tocou muita cólica, tipo assim, muita cólica. Não tem remédio pra cólica não, Let's? Eu acho que não tem. Pra que você carrega esse tamanho de remédio se você não traz um... Tem? Acho que pra cólica não tem. Tamo por cá esperando o almoço. Gente, o que que acontece? O Lucas veio aqui, a gente ia falar pra ele vir almoçar. Ele veio aqui, tocou o interfone. Só que o interfone aqui tava, parece que, fora do gancho. Tava torto. Não sei quem deixou. E aí, o meu celular tava sem área aqui. E ele não ligou pro Zé. E ele ligando pro Hebert, o Hebert sem WhatsApp, sem tudo. Inclusive, o Hebert nem tá aqui, porque ele foi resolver esses problemas dele. E aí, ele foi pra feira comprar pastel. Eu liguei pra ele pra ele dizer, vamos aqui agora! Continuamos com os stories dessa quarta-feira da Virgínia Fonseca. E hoje ela convidou o amigo Lucas Guedes para almoçar juntinho com ela, com o Zé Felipe e com a Margarete. E ele veio e trouxe pastel pra eles. Vamos então assim, ah, vamos comer pastel, comer uma comidinha aqui. Deixa eu ver. Amiga, mas você é muito sonso. Por que você não ligou pro Zé? Você responde, Virgínia. Se você ligasse? Eu ligava, hein? Ele não te atendeu hoje? Não, porque é ele que me ligou. Ah, tá. E ele trouxe pastel, gente. E eu já estou devorando pastel, porque o nosso almoço ainda não chegou e eu estou com muita fome. Mas já chegaram. Gente, olha o look dela! Meu Deus, mas só quer saber de biscoito. Só quer saber de biscoito. Obrigada. Chama! 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 Abenço pra você, respeitada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! P! Do! Dondinha! 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 Ai, é que aconteceu! E agora a gente vê mais um pouco dos stories da Maria Alice e Maria Flor Com a Virginia Fonseca, o Zé Felipe e a Margarete Zé Felipe cantando para as meninas Olha essa loucura Olha essa rolinha E olha só, vou mostrar outra Olha lá, fazendo bagunça, arteira Maria Alice, Maria Alice Maria Alice, sai daí Maria Alice, vai cair Maria Alice Olha aqui para a vovó Maria Alice Você vai bonita desse jeito Arteira demais, viu? Oi, Flor Onde é que oi? Maria Alice Maria Alice Eu não faço bagunça, né papo? Eu sou uma santinha, eu sou muito quietinha O que você quer que o papai canta? Alô, galera Bate o pé E agora a gente tem o início da noite A Virginia Fonseca brincando muito com a Maria Alice Também temos resenhas com a Margarete Meu Deus do céu O que que essa menina está tomando? O que que essa menina está comendo? O que que ela está comendo? O que que ela está comendo? Dá a mão, dá a mão O que que ela está comendo? O que que ela está comendo? Continuamos a ver mais um pouco dos stories E hoje a Margarete apareceu nos stories da Virginia Fonseca Gente, a Margarete ficou muito brava Porque as meninas estavam contando para ela Que ela é muito brava E a Margarete disse que não Que ela não é Vamos ver essa resenha Mas eu não sou brava Eu não me sinto brava Você, não se sente pra você, meu amor? Não, eu não sou brava, gente Eu só sou justa Certa nas coisas Aí quando eu falo, eu falo Ai, como é que é, Letys? Quem não conhece? Quando ela tem razão, ela tem razão Quando ela não tem razão, ela tem razão É, sim Não, nunca Nunca vi, você pediu uma desculpa Olha aqui, menina O que que você está falando com o sobrar? Você não acompanhou? Aliás, a cruz prometeu Eu estou para dar ela ainda Olha lá É, nossa Ela é muito zen, gente Muito zen